E aí, manas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui na Feirinha da Madrugada do Braz. Ó, essa rua aqui é a Mocenhor de Andrade e hoje eu vou gravar pra vocês na Henrique Dias, que é essa daqui, tá? Alguns fornecedores hoje é quarta-feira, alguns fornecedores ainda estão chegando, mas eu vou gravar o que eu consegui pra vocês por aqui, tá bom? Já vou começar com esse fornecedor que vocês sempre me pedem, ó, de pelego, esse material aqui que a gente usa bastante, né, nas nossas lojas, ó, pra fazer cenário de foto. Amigo, deixa eu perguntar aqui, quanto que tá o branquinho, ó, que é o que mais elas me pedem. Esse maior aqui sai no valor de 50 reais em varejo e 40 reais no atacado. Ó, gente, 50 varejo e 40 no atacado. Atacado aqui funciona como? Mínimo quatro peças. Quatro peças. Aí pode variar também? Tem como segurar pra gente ver aqui o tamanho, ó? Olha só, meninas, esse é grandão, tá? E é bem fofinho, ó. E ele tem outras cores também, tá? Se você quiser. Ai, gente, olha só o tamanho desse. Esse tá quanto? Cem reais. Gente, cem reais, tá? E aí, se você quiser, pode levar de outras cores também pra ficar variando o fundo do cenário. Tem tapete também, né, amigo? Tem, tapete geométrico, tapete sefio puro. Ai, esse tipo de tapete... Tem tapete pra aprovador, assim, o tamanhozinho? Acho que é mais ou menos 90 centímetros, né? Depende do provador, né? Temos assim. Ah, que legal. Desse tamanho. Desse tamanho. Ó, e bem fofinho, tá, gente? Pra cliente não colocar o pé no chão gelado. Aí já tem aqui o tapetinho também, ó. Esses daqui estão na faixa de quanto? Esse daqui, trinta reais. Trinta. Vinte e cinco. Vinte e cinco. E vinte. Ah, o menorzinho é vinte reais, tá, gente? Olha, mas é muito fofinho, tá bom? E aí, lembrando que você, no atacado, né, você pode misturar pelego, tapete. Esse tapetinho pequeno também. E aí, esse que é o tapetão grandão, é? É. Quais as medidas dele? Um por um e meio, dois por um e meio e dois por dois e meio. Aí quanto que tá? Geralmente o pessoal compra pra colocar no centro da loja, né? Isso. Um por um e meio, sessenta reais. O dois por um e meio, cento e dez. E o dois por dois e meio, cento e sessenta. Olha, gente, muito bom. Ah, tem um negocinho pra pescoço, ó. Pra vocês que vão viajar. Esse tá quanto, amigo? Dez reais. Olha, gente, dez reais, ó. E aí, esse aqui pode entrar também pra misturar no atacado? Pode. Olha, gente, ó. Ele já conta também pra misturar aí e vocês ganharem um desconto a mais. Tem algum contato, amigo, que a gente possa passar? É, 95285-5722. Aí, nesse número, as meninas vão falar com quem? André ou Vera. Olha, gente, André ou Vera. E aí, se elas quiserem que tu envie no ônibus também? Também. Quantas peças? Mínimo seis peças. Olha, gente, seis pecinhas. Ele já envia pra vocês. Obrigada, tá, amigo? Tchau, tchau. Olha, essa chemise aqui, ó. O fornecedor acabou de chegar. Eu já tô perturbando aqui. Gente, essa chemise, ela vai vestir mais ou menos até 1,44, tá bom? Deixa eu só ver se é no viscolhinho mesmo. É. É no viscolhinho, tá bom? E eu gostei muito do preço e do tamanho. Porque, geralmente, a gente encontra que vai até o 40, 42 no máximo. Eu acho que, dependendo do seio, ela vai vestir até 1,46, tá bom? Ó, aqui pra vocês terem ideia do comprimento também. E 30 reais, tá? Aí, o fornecedor tem tanto estampa quanto cores lisas também. Ó, mostro aqui algumas opções de cores. Ó, e tem muita estampa. Ele tá fazendo mais reposição agora também. Ó, contato pra vocês. Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças? Ó, gente, 10 pecinhas. Ele já envia pra vocês. Mais vestidinho aqui. Aí, tem uns que são no tecido pipoca. Ai, gente, eu tô amando esse tecido aqui. Amigo, esse daqui, ele veste até mais ou menos que número? 48. Olha, gente, até o 48, tá? Ele é o viscolhinho com pipoca, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui de longe o modelo. Olha esse laranjinha como tá lindo também. Ele tem aqui detalhe, ó, da alcinha pra regular. Elástico aqui em cima e aqui na cintura também, ó. E ele também é no tecido pipoca. Amigo, quanto tá o primeiro? 37. 37. Esse daqui? Qualquer modelo? Ó, gente, aí tem também com manguinha, tá? Esse aqui você pode usar mais levantadinho como ciganinha também, ó. Também é no viscolhinho com pipoca. E tem esse outro aqui que ele é mais fechadinho. Eu acho que ele... Esse daqui, dependendo, vai vestir até um 46, 48, tá? Olha só o comprimento também. Aí qualquer um deles... Esse aqui não tem pipoca... Ah, não tem pipoca também. Ó. Aí qualquer um deles, 37 reais, tá? Vou mostrar aqui, ó. Algum... Gente, tem muita cor linda, ó. Aqui as opções de cores que o fornecedor vai ter hoje. Amigo, tu faz enviar a partir de quantas peças? Olha isso. Cinco pecinhos. Cinco pecinhos, eu mando. Olha ali lá, gente, que bonito. Ó, contato. Aí já tem foto na modelo? Desse... No Instagram? Nesses modelinhos aí? Ó, a gente já tem foto... Ó, tem vídeo também, tá? Pra vocês acompanharem lá as novidades. Se eu tivesse uma filha, ia vestir assim. Olha essa jaqueta como tá bem blogueirinha. Olha essa preta aqui, gente. Amigo, qual vai ser a numeração da jaqueta? Da 2 a 10. Do 2 ao 10. Aí qual o valor? Tá 35 no atacado e 40 varejo. 35 no atacado, tá, meninas? Aí aqui na banca são quantas peças pra atacado? Atacado a partir de 4. 4, né? E pra envio? Pra 15. 15 peças? Tem que ver com a dama. Ó, gente, a... Opa, foca aqui a numeração pra vocês. Quanto tá saindo o shortinho? Shortinho tá 12 no atacado e 15 no varejo. Olha, gente, 12 reais no atacado, tá? É shortinho de bengalinha, ó, com a barrinha virada. E ele também acompanha o cintinho. Aí também é do 2 ao 10? É, do 2 ao 12. Do 2 ao 12. Aí no caso, essa jaqueta aqui de 2, né? Ela é 35, mas no tamanho 10 ela aumenta o valor? Não. É o mesmo preço? É o mesmo valor. Olha, gente, é o mesmo preço, tá? E os shortinhos também não aumentam. Do 2 ao 10 e o shortinho até o 12 não aumenta o valor. Olha a jaquetinha rosa como tá linda. Aí, gente, ó, já segue lá no Instagram. Olha aqui as cores. Vou mostrar pra vocês, ó. Uma mais linda que a outra. Olha aqui. Aí já segue lá no Instagram pra vocês acompanharem as novidades, tá bom? Eu vou já passar aqui o contato do WhatsApp, que aí vocês negociam a questão da quantidade de peças pra envio, tá? Ó, já tira print. E uma coisa que vocês me pediram muito, shortinho, alfaiataria. Encontrei aqui na Henrique Dias com o cintinho encapado. Espera aqui no cintinho. É top, viu? Amigo, qual vai ser o tamanho do short? PM e G. PM e G. O G vai estar vestindo o quê? Ó, gente, PMG 38, 40 e 42, tá bom? Olha que lindo. Aí ele tá quanto, amigo? 3% no papel. 3%, tá, meninas? Olha só. E aí não precisa levar grade, não. Pode pegar picado, né? Olha só. E as cores? Deixa eu mostrar aqui as cores por cima pra vocês verem. Ó, tem muita cor linda. Olha esse verde como tá bonito. E o pink. Ó, o roxo também como tá bonito. Ó, a gente tem muita cor linda, tá? E o cropped, amigo, tá quanto? 25? Ó, a gente manga longa, tá? Tem elástico aqui no punho. Ó, aqui na parte do... Abaixo do seio também, tá? Ó, esse detalhe aqui de lastex. Olha que bonito. Ah, e dá pra usar dessa forma aqui também, ó. Ó, trançado. Eu achei que era outro modelo, mas é o mesmo. Trançadinho no pescoço, ó. Ou você pode usar como se ganhinha mesmo. E só fazer o lacinho aqui na frente. 25 reais. Amigo, tu envia a partir de quantas peças? 5 peças. Olha, gente. 5 peças ele já envia, tá? Aí ele tem tanto cor lisa quanto... Ah, essa preta tá linda. Tem muita estampa linda aqui, tá? Ó, contato do fornecedor. Já tira print e segue lá no Instagram pra acompanhar as novidades. Vamos aqui de calça, pantalona. Essa daqui é aquele modelo que é aberto na lateral, tá bom? E ela tem forro, ó. O detalhe aqui não é de corda. Tem esse detalhezinho aqui, ó. E a cordinha é do mesmo tecido, tá? Ó, vou mostrar aqui a largura do corte pra vocês terem uma ideia. Aqui as cores do fornecedor. Então, ele tá um pouquinho escuro, mas acho que dá pra vocês verem aí. Tem muita cor bonita, tá? Aqui ele trabalha o tamanho M e G. O G, dependendo, ele vai vestir até mais ou menos 1,44. Olha essa laranja como tá linda. Aí eu amei. Gente, lembrando que é no viscolinho e é forrada, tá? Aqui o contato do fornecedor. E ele faz envios nos ônibus a partir de 10 peças. Ah, e deixa eu falar pra vocês. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link com 15 reais de desconto pra vocês adquirirem a Infint Pay, que é a maquininha que eu uso na loja. Vocês sempre me perguntam qual a máquina que eu uso, né? E é a Infint, tá bom? E aí com o link que tá aqui embaixo, vocês ganham 15 reais de desconto. Vale super a pena, tá? Olha essas peças aqui que lindas. Vou pegar aqui o cartão pra gente. Bom dia. Gente, quem lembra da Karol? Vamos lá, mana. Mostra aí o que que tu tem hoje, que eu já vi que tem muita peça linda, hein? Bora lá. Vamos começar pela coleção agora de inverno e verão. Ô, inverno e verão foi... Outono e inverno. Eu tenho este chemise midi que chegou pra gente no tecido seda. Ele é um M no manequim, ó. Botãozinho forradinho. Ele vai com o cintinho dele também, capadinho. Esse é o M no manequim. Ele vai M, G e GG com variedade de seis cores dele. O GG vai tá vestindo um quê, mais ou menos? Um 44, né? Um 44, né? É, como ele tem os botões assim pra ficar mais confortável, é um 44. Aí esse tá quanto? Esse é 50. Ó, gente, 50 reais. Lembrando que esse aqui é só pra dar um charme a mais na peça, tá? Mas o cintinho, ele é do mesmo tecido da chemise, tá? Isso mesmo, a gente coloca cintinhos e colares assim só pra dar ideia de look. Esse aqui é o nosso visco jeans. Ele é um macacão pantalona, longo. O manequim tá vestindo P. Ele vai PMG. Eu tenho ele nessa lavagem mais clara e numa lavagem mais escura. Aí esse tá quanto? Aí esse tá saindo a 50 também. Olha, lindo, gente. É o M, G. Ele fica maravilhoso no corpo. Todos eles têm foto na modelo lá, dá pra vocês estarem vendo pelo Instagram. E tenho esses dois modelinhos. Os dois são no seda. A diferença deles são detalhezinhos assim de botões, de gola. Esse daqui, ele é jogger. Tá vendo? Tô vendo como um macho assim na barra. Ah, esse aqui tá só dobradinho, né? Esse aqui tá só dobradinho. Isso mesmo. Ele é assim, ó. Ele é mais pantacurro, tá vendo? Ah, tá. Aí eles são pesos na manequim. Vão PMG. Tecidinho deles são seda. Maravilhoso. Esse tecido que ele veio assim, ele é maravilhoso. Passou, não amassa mais. Perfeito. Fica lindo no corpo o caimento dele. Ó, esse aqui é o bolso fake e esse aqui é o bolso de verdade, tá? Isso mesmo. Olha que lindo. Aí esses estão saindo a 60. Ah, e aqui o cintinho, ó, pra vocês verem como que é, tá? O cinto original que acompanha na peça. Bora ver aquelas outras ali atrás também, que eu achei bem bonito. Essa aqui, ó, pra cá, já são peças de promoções. Isso aqui. Esse veludo cotelei maravilhoso, né? Nossa. Esse aqui, infelizmente, a gente tá tendo o tamanho P. Ele tá vestindo 38, 40. Aí ele tá saindo a 35, tá na promoção de 35 reais. Olha, gente, 35 reais. Ele parece um sobretudo mesmo, tem detalhezinho de bolso. Esse é um material mais grosso, tá? Então é interessante pras humanas que moram aí em um lugar que tem estação, né? Eu moro em Manaus, então, assim, lá não existe frio. Aqui já não ia dar pra eu levar. Esse daqui, ele é um veludo cotelei. Ele é um preço mais encorpado mesmo. Maravilhoso. Mas eu amei o preço, viu? Carol, fala pra gente como é que funciona os envios. Nós enviamos a partir de seis peças variadas. Aí você chama a gente lá no Instagram ou no WhatsApp. Enviamos correios, transportadora, ônibus de excursão. Aí é só você passar. E aí as pessoas que compraram online, dá pra pegar também as pecinhas de promoção? Sim, sim, sim. É só falar que veio pelo seu canal, tudo bonitinho. Que a gente mostra pra vocês o que tem disponível de promoção. Pronto, ótimo. Ó, meninas, deixa eu passar aqui o Instagram pra vocês. Morena Loura, tá? Já segue lá. Acompanha as novidades, porque assim, nem sempre o fornecedor consegue expor tudo aqui. Porque o espaço é muito pequeno. Sim, sim. Mas lá no Instagram já tem todas as fotos, tá? Ó, e aqui o endereço certinho pra vocês conseguirem se localizar no Brás, ó. Tem o contato da Carol e tem o contato da Pathy também, tá? Obrigada, tá, meu amor? Tchau, boas vendas. Tchau, boas vendas pra nós. Ei, esse fornecedor merece um like, hein? Já deixa, ó, aquele like que ajuda muito, 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 muito o meu trabalho, tá bom? Não esquece não o like, hein? E olha esses modelinhos que lindos no Plus. Gente, aquele tecido pipoca, tá? Que eu tô amando. As minhas clientes também amam demais. Mas, ó, esse modelo aqui, ele tem lastex na cintura e eu quero mostrar aqui a manga, que é bem fluida. Tá vendo que às vezes as clientes Plus não gostam de manga que aperte. Então essa daqui, ó, vai ficar perfeita. Esse aqui tá quanto, amigo? Ó, gente, 40 reais. Aqui na banca atacado são quantas peças? Duas já vai. Duas já vai? Eita! Ó, e ele fica ali na altura do joelho, tá bom? Na verdade, todos eles, ó. Aí esse vermelhinho aqui tá quanto? 40. Qualquer modelo tá 40. Ah, qualquer modelo é 40 reais, tá, gente? Ó, aqui ele é aquele que é todo trabalhado o gusto no lastex, tá? E aqui embaixo ele já é mais solto, ó. E os três tem uma camada de babado. Esse daqui é aquele modelo que você faz a regulagem da alcinha aqui em cima. E aí tem esse outro aqui. É o mesmo, né, amigo? Ah, não, esse é mais decotado, né? Ó, esse daqui ele já tem um decote mais profundo. E a manguinha é mais longa, tá? Mas também eu achei ela bem fluida, tá bom? Acho que não vai ficar apertada, não. Também tem lastex aqui na cintura. Eu amo esse tecido pipoca, tá? Fica super lindo no corpo. E pra envio, amigo, é quantas peças? 10 peças. 10? 10 peças. Ó, gente, 10 pecinhas ele já envia pra vocês, tá bom? E aqui o endereço na rua Henrique Dias, ó. Logo ali na frente já é a... Esqueci o nome. Não, dessa rua aqui? Eita, eu esqueci. Rodrigues dos Santos, tá bom? Aqui na frente já é a Rodrigues, tá, meninas? Mana do céu, às vezes dá um branco, mas a gente se acha. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta o coraçãozinho aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.